Olha cara, é peixe bom, hein? Pegou o domingo. Ai cara! Olha o device aí, ó. Põe aqui, vira. Vem se pegando o domingo. Aí ó, vem na vez. É... Fala galera do Fishing Stories, beleza? Começando o vídeo aqui, ó, com o passageiro. Henrique Chighe Motors. Ohaio! Chighe, Chighe Fishing. Meu pai aí, motorista da vez. Bora pescar lula. Chegamos galera, aqui ó, no pier de São Francisco. Pier dos Pescadores de São Francisco. Sonaquinha, Sonaquinha? Sonaquinha, Sonaquinha. Belezão. Tá bom? Tranquilo. Opa perfeita aí pra pescar lula. E aí, qual o roteiro? Então, irmão, agora a gente vai sair aqui pro lado norte, porque vamos pescar um pouquinho mais afastado da ilha, porque como choveu ontem e deu uma trancadinha no mar, próximo da costa a água tá mais suja. Então, pra lula, a gente vai afastar um pouquinho pra tentar achar uma água mais limpa. Pra ver. Bora lá. Saúde, Chighe. Aê, Chighe. Aê, Chighe. Aê, Chighe. Aê, Chighe. Saudades aí. Saudades, homem que cara tá com saudades de Chighe. Saudades, Chighe. Aê, Chighe. Aê, Chighe. Saudades, Chighe. A gente faz um brinde pra ele. Valeu, Chighe. Valeu, Chighe. Ô, Chighe, Chighe. Oi. Dá uma explicação aí dos seus aparatos aí. Nossos baldinhos de lula pra colocar as lulas quando a gente pesca. Tem um buraquinho aqui pra gente colocar os danados. A lula. É, o meio é mais simples, mas eu dou o pessoal aqui ó. Tô hormetizado aqui ó. Entendi. Pra não tomar jato gratuito. E aí, qual que é a boa dessa redinha aí? A redinha, ela garante que quando a gente tira, a gente já pega tudo de uma vez. Já limpa ela na água lá do mar. Ah, então já joga direto pra caixa da vida. Da vida. Exatamente. Então aí é o tanque de maturação. Exatamente. Aí sim. Caramba, Hashimoto sênior, Hashimoto filho. E do Mika, do Mika também tem com visor né. Ah, do Mika é gourmet. Fecha aí ó. Fecha aí. Tô prendendo. O bom de ter amigo é isso, não precisa trazer nada. Os caras tem tudo. Report do Shiggy. Ó. Sensei já tirou o dedão aqui já ó. Ó. Nossa ó. Honcadora. Honcadora. A SMRG. Corvininha no micro gig aqui ó. Tira o dedo hein. Já vou dormir. Tira o dedo. Tira o dedo. Tira o dedo. Tira o dedão. E aí João. João. Ô João. Aí sim. Olha o tamanho da do João. Ó. Aqui bateu também outro aqui ó. Sensei aqui ó. Sensei aqui ó. O equipamento aqui ó. Waka Custom. Modelo IK. Aí sim. Ó. Waka Custom aqui ó. Waka Custom IK. É. Bela cruz. E aí pai. Primeira vez pegando o dedo aí ó. Aí ó. Primeira vez hein. Boa. Aí ó. Ó. Me caiu pegou também. Nossa. Que belo João. Aí sim. Caraca. Essa dá uma carne ali ó. Boa boa. Produção aí. É né rapido. Então. Que as vezes ela tá no fundo e você consegue fazer isso. Você consegue dar uma levantada. Uhum. Tá. Mas também ó. É quase um recolho ó. Só dou uns toquinhos assim ó. É mínimo né. É mínimo. Mas você viu como atrai cara. Subiu tudo cara. Incrível cara. Nossa. Que legal hein. Mas isso quando ela tá maior a zona. Quando ela tá pegando legal não precisa. Entendi. Entendi. Angélica você tá no cassino né. Você foi tentar ganhar mais. Perdeu tudo. Me lasquei. Só ajuda. Pegou do meio. Ai cara. Nossa. Olha. MVP aqui ó. E aí. Nossa. Agora vamos ver esse baldezinho Nutella que já tá tudo preto aí. Olha. Maldevice aí ó. Põe aqui. Vira. Olha só. É muito fácil hein. Pegou. Pegou. Então. É por isso que eu deixo essa pernada aqui ó. É. Bem curtinha. Eu entendi. Quando você dá a pancadinha. Ah. Entendi. Porque assim quando ela tá. Mais rápido né. Aí você. É. Você vibra aqui ó. Mas ela continua. Você deixa mais curto que isso ainda. Deixa mais curto. Deixa aqui assim ó. Ah. Metade. Ah. Entendi. Entendi. Eu vou fazer isso. E daí ela. Aí vai. Ó. Manudão hein. Olha. Vai João. Capricha aí João. Olha. Capete bom hein. Coloca. Coloca a vara pra cá João. Isso. Aí. Isso. Vamos Joãozinho. Aí João. Nossa. Bom artinho João. Olha a cabeçada do bicho. Caralho. Coisa boa João. Aí sim João. João. Coloca a vara pra lá. Pra não pegar no barco. Isso aí. Boa João. Boa. Olha. 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 A raia né. Filho aí ó. A raia. A raia. Traz pra cá João. Traz pra cá João. Boa. Boa. Ae João. Ae. Vem cá. Ih. Segura João. A raia é preula. Isso aí é velho. Isso aí é velho. Isso aí é certeza né. Ricardo no workshop você pegou a raia também. Peguei ela ó. Aí ó. Então pai tá um filho ó. Olha a mãe. De pai pra filho. Ei. Ei o Nagai. Mais um report do Shig. Que agora são onze e pouco da noite. Tá rolando um churrascão. O Nagai não tô achando ele aqui. Ele não tá pescando. O que que ele tá fazendo? Será hein. Olha o Nagai aqui. Ó. Reunião. Reunião com o coach aqui ó. É WTT Ilha Bela. Ó o vivasso hein. Ó o vivasso ó. Caramba. Ó como é bom pescar num lugar com internet nesse site. Nossa. É diferenciado cara. O que é isso aí. O que é isso aí? Veja. É o que é isso aí ó. Eí gente aí Lírea. Ó. Tirou o dedo? Sim. Uou. Ó meu Deus, meu Deus. Ó esse não falta tinta né. Tem Sashibioz. Aí ó. Eu vim pra isso né tio. Ei Tiggy. Nossa canetão né? Ó a sua música lápis. Ó a dica do Rafa aqui ó. Verde e burro. Verde e ruas assim. Verde e ruas assim. Verde e ruas. Aí sim, esse não tem pra água ainda, ó. Bom dia, galera, beleza? Passamos a noite aqui, Ilha Bela. Nossa, só que entrou esse vento, ó, vocês estão vendo aí. Forte pra caramba e acabou prejudicando bastante a nossa pescaria. Daí chegou uma hora que, nesse friozinho de vento, tem ação das lulas e peixe e acabei capotando. Acordei agora aí, a hora de partir aí. Ilha Bela de um lado e São Sebastião do outro. E aí, amor de Deus, partiu de vento. Valeu! Agora força, vai. Jogou pra cima, tá bom. Tchau.